O meu desejo e a ambição maior seria uma erradicação da pobreza, mas sabemos que isso é capaz de ser extraordinariamente difícil. Eu acho que se valorizou muito a Estratégia Nacional. Acho que houve uma enorme valorização e até muita esperança relativamente ao compromisso que esta estratégia e este plano representa. E aqui o início de um trabalho colaborativo, interdepartamental e intergovernamental. Obviamente que a mim agora cabe coordenar este trabalho e alimentar este trabalho. A pobreza não é um retrato estático, a gente fala, não é quem? A pobreza é dinâmica. Como a pobreza é tão vasta e tem formas tão diversas, é muito fácil nós dizermos que tudo é combate à pobreza. A entrada de imigrantes é uma questão até de sustentabilidade para o país. Já não é outra coisa. Nós temos um país muito envencido e isso põe em causa a nossa sustentabilidade a vários níveis. Não conseguimos recuperar isso, também já está aprovado os vários níveis, não conseguimos recuperar isso apenas com medidas de apoio à natalidade, por exemplo. Nós temos que ter, de facto, capacidade de acolher e integrar os imigrantes porque precisamos deles. É para mim uma grande revolução que nós precisamos de operar. Mas eu acho que no fim vai traduzir-se em melhores políticas, em políticas mais adequadas e vai traduzir-se em uma restituição do valor de dignidade daqueles que são os sujeitos de direitos que são os cidadãos. E um reforço, inclusivamente, da democracia, porque ela acaba por também ficar em perigo se nós não tratarmos os cidadãos e se não dermos igualdade de oportunidades e se não garantirmos a tal participação cidadã que é, de facto, o motor da democracia.